O Anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a Porfeia, o teu Filho Salvador. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Nesta terça-feira, contemplamos os mistérios dolorosos do Rosário. Abramos os nossos corações para que a contemplação da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo suscite no mais fundo de nós mesmos aquela convicção profunda de que somos amados. de que somos amados por Deus, de que valemos o Filho de Deus, que se entregou por nós. E alarguemos também os nossos corações à consciência do mundo com os seus dramas, com as suas tragédias, com as suas esperanças. Neste lugar onde a Nossa Senhora nos pediu para rezarmos o terço para alcançar a paz no mundo, façamos convergir pelo nosso coração todos os conflitos, toda a violência, toda a guerra que se vive nesta hora da história, pedindo ao coração de Maria a paz para tudo e para todos. E escancaremos também os nossos corações para acolherem esta paz que Deus nos oferece. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no jardim das oliveiras. Pai, não se faça o que eu quero, mas o que Tu queres. E o Pai quis o Seu amor até ao fim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, guarda-nos para hoje, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, guarda-nos para hoje, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, guarda-nos para hoje, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, guarda-nos para hoje, agora e mora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, guarda-nos para hoje, agora e mora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, guarda-nos para hoje, agora e mora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, guarda-nos para hoje, agora e mora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, guarda-nos para hoje, agora e mora da nossa morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, a Maria, concedida sem pecado. Vai com nós, Deus do vosso ventre, oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai exaltar-nos para os céus, e a Deus do vosso ventre, Jesus deu a vida para nos salvar. Cantemos. O Senhor salvou-me, O Senhor salvou-me, O Senhor salvou-me, Porque me tem amor. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Jesus não fugiu com as costas, a carne e o chicote. Quanto amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas liberai-nos do mal. Ave Maria, benditações de vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para a glória de nós, Deus, e a glória de nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, benditações de vós entre as mulheres, benditações de vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E continuemos a cantar a certeza, a convicção que a contemplação dos mistérios dolorosos do Rosário nos oferece. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Coroaram Jesus de espinhos, uma coroa, o sinal do poder. Este o único verdadeiro poder, o único que triunfa sobre a morte, o poder deste amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nosso querido Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita-se a vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita-se a vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita-se a vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita-se a vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita-se a vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita-se a vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita-se a vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita-se a vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos ainda a convicção do amor. O Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. No quarto mistério, contemplamos Jesus a caminho do Calvário. Impõem-lhe a cruz, mas Jesus toma, Jesus agarra. E faz da liberdade a decisão de amar. Falo por amor. Quanta liberdade. Quanto amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nossos pecadinhos, velhos, perdoai-nos as nossas presas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos os pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos os pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos os pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos os pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos os pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos os pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos os pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos os pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos os pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 O Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. No quinto mistério contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Jesus exclamou, Pai, nas Tuas mãos entrega o meu espírito. E expirou. A certeza que a experiência deste amor nos dá. A certeza que a morte é lugar do encontro de Deus. Que a morte é chegar, é entregar-se, é abandonar-se em Deus. Vale a pena viver tão grande amor? Se vale. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso Senhor e Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas bojas entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas bojas entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas bojas entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas bojas entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas bojas entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas bojas entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas bojas entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora é a hora da nossa ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e novas a nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e novas a nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e novas a nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Pai por nós, pecadores, agora e novas a nossa morte. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E guardemos bem fundo, bem dentro dos nossos corações, esta certeza que cantamos e que ela... Esta certeza que nos vem da contemplação dos mistérios dolorosos, da paixão e morte de Jesus. E que esta certeza, guardada bem fundo de nós, ilumine. Ilumine os dias todos. Ilumine as noites todas. Tanto nos amou que venceu a morte e faz-nos vencer a morte. E todas as mortes, aquelas mortes que a vida nos impõe e nos fazem sofrer. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. Contemplamos a morte, disponhámonos para celebrar o Memorial da Ressurreição. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor.